Música Meus caros alunos, sou o professor Wanderlei Pedro, sou professor de História da Escola Municipal Henrique Taloni Pinheiro. Sou professor do sexto ao nono ano e a aula de hoje é para os alunos do sexto ano. Nosso tema é o império e seu conceito. Vamos ver o império romano. É importante a gente lembrar que a função da história é recordar para nós aquilo que aconteceu, trazendo na nossa memória de tal forma que a gente possa fazer uma comparação, compreender com as coisas que nós estamos vivendo no dia de hoje. É importante a gente lembrar que o conceito de império, o conceito de império é um conceito muito importante de nós estudarmos, porque ele vai nos dar base para compreender as mais diversas relações políticas que acontecem no dia a dia da nossa vida. É importante a gente ver que o conceito de império está muito relacionado ao que nós já estudamos na história, que é o império romano. O império romano foi um grande império que surgiu na história da humanidade e ele é sempre o mais lembrado. Mas existiram outros impérios que surgiram a partir do terceiro milênio antes de Cristo. Beleza? Então nós vamos agora nos ater a esse conceito de império. A primeira parte do conceito de império é aquilo que diz a língua portuguesa, que o conceito de império é uma palavra de origem latina que define uma forma de governo. Geralmente, essa forma de governo é exercida por um imperador. Já o conceito de história é um conceito bem mais amplo, porque ele vai definir como uma forma de dominação, como uma forma de controle, como uma forma de exercer o poder sobre o outro. Essa seria a forma mais utilizada pelos historiadores para defender no dia a dia esse conceito do que é império. E nós sabemos que a partir do terceiro milênio antes de Cristo, vários foram os impérios que surgiram. Mas o império que a gente tem maior referência sobre ele é o império romano. Uma outra coisa que é importante para nós compreendermos são os fatores presentes na formação do império. Quais são esses fatores que estão presentes na formação do império? A organização social bem definida, com uma divisão de grupos sociais. O outro aspecto é o controle econômico e a transferência das riquezas, dos bens dos povos dominados. Ou seja, o conceito de império, dentro dele, no aspecto econômico, o objetivo central é fazer essa transferência dos bens, das riquezas, dos povos dominados. Um outro conceito importante também é o conceito de dominação. Para dominar outros povos, muitas vezes, eu preciso de duas questões. Uma, um poder político forte, centralizado, e também um aparato militar. Principalmente um aparato militar, que nesse caso aí vai ser empregado pelo uso da força. A outra questão é a difusão da cultura e o conhecimento do dominador. Exemplo, aquele que domina, um dos principais objetivos dele é difundir a sua cultura. E a principal maneira de difundir a cultura é promover o desenvolvimento da sua língua. Vamos dar um exemplo. O Império Romano dominou todo o continente europeu. A língua romana, que era o latim, passa a ser falada em diversas regiões do mundo e deu origem até, inclusive, à nossa própria língua portuguesa, que é a língua que nós falamos hoje. Qual é o objetivo do controle econômico exercido pelos impérios? É custear exatamente as despesas, os gastos que o império tem no seu processo administrativo. Custear as despesas militares, custear os benefícios de construção, custear as obras que o império faz, as benfeitorias que ele faz. E também, essa riqueza também garante o luxo de uma certa classe dominante que vive no império. O terceiro passo agora é nós entendermos os impérios da antiguidade. Foram muitos os impérios e os dominadores do mundo antigo, que surgiram a partir do terceiro milênio a.C., principalmente na Mesopotâmia Antiga. Vamos dar aqui exemplo do Babilômico, do Império Persa, que são também os mais conhecidos, que a gente tem mais referência dele no nosso contexto histórico. Esses impérios, caros alunos, foram impérios que dominaram a grande quantidade de povos e exerceram um poder e uma influência sobre esses povos dominados. Mais importante agora, vamos nos ater à história do Império Romano. Roma Imperial se tornou o centro do mundo conhecido entre os anos de 750 a.C. a 470 d.C. E nós temos aí Roma Imperial dividida em três fases. A fase da monarquia, que é quando praticamente há a fundação de Roma, nasce a civilização romana, que se dá mais ou menos aí no ano 750 a.C., e vai se estender até mais ou menos o ano 507 a.C. Depois nós temos a fase da república. O que caracteriza a fase da república romana? A fase da república romana é quando o senado romano tem o poder. E a fase da república também é importante por quê? Porque um grupo social vai conseguir alcançar alguns direitos, são os plebeus, através da lei das doze tabas. Lá no ano 27 a.C., os generais romanos começam a adquirir muito poder. Então, iniciamos a fase do Império Romano. Essa é a fase que vamos nos ater agora nesse momento. Por quê? Porque essa é a fase que nos apresenta o nosso tema da aula de hoje, que é trabalhar a noção e o conceito de Império. O Império Romano. O Império Romano tornou-se um império muito vasto e muito amplo. Ele tomou a Europa e até as fronteiras da Britânia, estendeu-se pelo norte da África, ocupou a Ásia e o Oriente Médio. Roma tornou-se o centro do mundo, uma cidade cosmopolita, que se desenvolveu através de várias culturas, principalmente a cultura grega. O que isso quer dizer para nós? Quando a gente fala que Roma se tornou o centro do mundo, os italianos, até o dia de hoje, eles gostam muito de usar essa frase em italiano. Roma capotea do mundo infame. Ou seja, Roma é a cabeça do mundo todo. Roma levou para dentro de si os elementos de várias culturas, principalmente da cultura grega. Então, Roma se tornou uma cidade cosmopolita, ou seja, uma cidade do mundo, uma cidade onde vários cidadãos de vários lugares do mundo gostariam de ter ido e gostariam de ter visitado. Então, Roma passa a ser o centro do mundo nesse sentido. Por que que Roma se torna uma grande nação? Roma se torna uma grande nação por sua força militar, ampliando as fronteiras. As legiões romanas passaram a ampliar as fronteiras. Cada vez mais, as legiões romanas marchavam em luta com outros povos e ampliando essas fronteiras. À medida em que as legiões romanas ampliavam as fronteiras, havia um aumento da arrecadação de impostos e, consequentemente, o aumento das riquezas do Império Romano. Os romanos conheciam muito bem a engenharia, a arquitetura, a filosofia, a linguagem, a arte e a matemática. Como centro do mundo, Roma atraía pessoas de diversos lugares. Por que que as pessoas eram atraídas? As pessoas eram atraídas para Roma exatamente porque havia lá várias construções, palácios, templos, termas e diversão e arte. Isso atraía muitas pessoas. A arte e a diversão eram marcas centrais. As bigas, as lutas de gradeadores e o famoso Coliseu, que todos nós conhecemos, faz parte dessa intensa diversidade de elementos que existiam na sociedade romana, de coisas que existiam na sociedade romana que promoviam a diversão e a arte. A culinária romana era muito enriquecida, era muito rica, com diversos alimentos que eram levados de diversas partes do mundo, devido às fronteiras do Império Romano serem amplas e vastas. Iam desde todo o continente europeu, praticamente todo, o norte da África e a parte do Oriente Médio. Como Roma perdeu o seu poder? Roma perdeu o seu poder por várias causas. Entre as causas principais, podemos destacar a questão da corrupção política. Até no Brasil da atualidade, nós temos debatido muito ainda essa questão da corrupção. A mesma coisa, as grandes riquezas adquiridas por Roma durante as suas conquistas, durante a expansão do Império, fez com que muitos imperadores, muitos senadores, muitos políticos romanos começassem a disputar o poder. Disputas internas dessas políticas levaram a assassinatos de imperadores e isso fez com que o poder de Roma fosse se enfraquecendo aos poucos. A outra coisa central para que Roma chegasse ao fim foram os altos custos da administração do Império. Cada vez mais guerra, cada vez mais conflito nas fronteiras, exigia cada vez mais altos custos militares. E esses altos custos militares acabavam forçando Roma a cobrar mais impostos dos seus dominados. E isso levava a uma série de revoltas internas, tanto de escravos e depois dos povos bárbaros que eram aqueles que estavam ao seu redor. E aí, o Império Romano, que foi o maior e mais amplo de todos os impérios, acaba chegando ao fim. Eu quero deixar para vocês aqui, agora, nesse momento, algumas dicas importantes para que vocês estudem o Império Romano. Nós temos um roteiro de estudo para a gente estudar o Império Romano. Vocês têm aí um site muito importante chamado sóhistoria.com.br Você acessa lá esse site e você vai encontrar lá um roteiro muito amplo sobre o conceito de história, o conceito de império e sobre o Império Romano. História do Mundo tem um outro site chamado História do Mundo barra Império Romano. Lá também você vai encontrar aí boas dicas para você estudar o Império Romano. Tem um outro site bem interessante chamado suapesquisa.com barra História Geral. Lá também você vai encontrar bastante informações para você estudar o Império Romano. E você tem uma série de vídeos sobre a história do Império Romano. Roma Antiga que é um vídeo produzido pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Você tem um outro vídeo também produzido chamado Roma Antiga que é produzido pela TV pela TV Cultura e nós temos as teleaulas da Fundação Roberto Marinho a aula número 9 e a aula número 10. Essas aulas elas estão disponíveis no YouTube. Para nós terminarmos a aula de hoje não esqueçam de acessar o site Palmas Homem School o canal lá do YouTube. Lá deixe lá o seu like lá você vai encontrar os vídeos todos os indicativos dessa aula de hoje. Não esqueça também de ir lá no educacaopalmas.com.br e lá você vai encontrar as atividades as tarefas para você fazer. E para assistir as aulas você deve sintonizar o canal 5.2 Ok? Boa sorte e até a nossa próxima aula. Tchau! 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 Tchau!